Jovem Conservador de Direita PODCAST Então pessoal, como é que vão as vossas cenas? Tudo em cima, tudo a andar, tudo numa boa, como é que é? Tudo na desbunda? O senhor andou a ouvir rap dos anos 90? Não doutor, estou a tentar dar uma abordagem mais jovem ao podcast porque somos um podcast sério, de política mas é fixe também a cena de captar jovens para ouvirem o que o doutor diz porque eles no fundo são futuros Mas não é assim que se faz Então temos de falar de cenas de desbunda usar assim os termos que eles usam um podcast de Tótil Baril Não é assim que se faz, desculpe lá Quando falamos de política e queremos simplificar a linguagem para ser mais jovem tiramos o casaco e tiramos a gravata Ah, e arregaça as mangas da camisa Exatamente, é assim que se faz, para ser mais jovem Mas o doutor não tem um bocado nojo de andar sem gravata? Claro que tenho Mas se é para atrair o voto mais jovem faço esse esforço Tem de sujar Tenho E já ponderou por uma fita na cabeça como os jovens usam hoje tipo tenista Ah é? Usam isso? Usam Sim, daquelas de ténis, sabe? Ah, sim Algumas até com uma pala Ah, isso está na moda agora como o doutor André Agassi usava em 1983 está na moda em 2019, é isso? Sempre esteve Sempre esteve Sempre foi o cúmulo de ser fixe usar uma pala dessas Ah, e a pala é assim de plástico, meia transparente, não é? Sim, é basicamente um boné sem a parte de cima Essa por acaso, as pessoas que inventaram os bonés para proteger a cabeça do sol acharam que a parte de cima da cabeça não interessa nada o que interessa é proteger a testa, é isso? É Foi excelente essa ideia Foi, foi, tanto é que desde os anos 80 continua a ser uma das modas mais influentes Tem passado boomers, millennials agora geração Z A pala nunca deixou de ser moda Ok Até na Expo, ao 98, usaram a pala não é? No pavilhão de Portugal O doutor podia usar isso também Agora para... Não, se estiver junto de um grupo de jovens sim, tira a gravata e mete uma pala Mas a pala é para trás Ah, é para trás Tem de ser para trás, sim Pois, para proteger ainda mais, não é? A nuca A nuca, sim Precisa de maior proteção do que a testa, é isso? O boné para trás, não é? É uma moda do hip-hop É o para o lado Ah, isso ainda se usa também? Sim, o boné para o lado Muito bem Por acaso... Ainda se usa aqueles bonés almofadados à camionista? De rede De rede atrás Mas tem de ser para o lado para proteger a orelha direita Se for a orelha esquerda é a doma sexual Ok, que é do brinco, não é? É Pronto, podemos fazer o nosso programa agora? Podemos, doutor, não quer falar primeiro do seu espetáculo? Ah, sim, pode ser Dia 6 Sim, o doutor disse isso dia 6 como se duvidasse do dia, não é? É dia 6, não é? É dia 6, sim Vou estar a palestrar em Coimbra, dia 6 de Abril, às 3 da tarde Entrada gratuita no Teatro da Cerca, é, não é? É, é a estreia mundial do seu... Da minha palestra Da sua palestra Supremacista Cultural Que é sobre supremacismo cultural, não é? É É o novo movimento cultural E o doutor vai fazer uma análise crítica da cultura nos dias de hoje E nos dias de ontem também E nos dias de futuro E é inserido no Festival do Humor? É É para ter piada? Não Claro que não É para abrir o festival É para abrir, aliás, vai abrir o festival, pronto, as entidades políticas da cidade E a seguir, vou falar eu, para ver o enquadramento do humor na política E portanto... E o doutor é algo intelectual para falar de cultura? E é preciso ser intelectual para se falar de cultura? Normalmente é um tema exclusivo dos intelectuais Ah, sim, está bem Mas isso é para ir buscar subsídios Não é fácil falar de cultura Basta olhar à volta, não é? Ver arte, ver música, ver cinema E portanto, sem falar sobre isso Fácil Então, espetáculo que o doutor vai fazer Cerca de uma hora e meia Sim A falar de cultura Nos tempos que correm Dia 6 de Abril, sábado Coimbra, Teatro da Cerca de São Bernardo, é assim? Entrada gratuita Podem levantar os bilhetes a partir das duas e meia E lá estaremos Espero que venha toda a gente O senhor também vai? Eu vou dar apoio, não é? Pronto, ainda bem Obrigado pelo seu voluntarismo Está-me a agradecer, doutor? Está-me a agradecer por uma coisa que é a minha obrigação? Sim, é uma forma encapotada de o fazer Sabe disso? A pessoa quando agradece Ao que obriga outra pessoa a fazer Essa pessoa até pensa que fez de livre vontade Claro, eu percebo Também estamos a chegar às eleições O doutor tem de ser um bocado mais simpático, não é? Sim, estou a fazer por isso Ando a fazer alguns workshops de simpatia Para não mostrar microexpressões Desgardo, nojo e não sei o que Quando se está com pessoas de outros tratos E portanto anda a tentar fazer isso Ando eu, doutor Paulo Rangel Ando lá muita gente Faz sempre bem um curso de formação em empatia Sim Empatia não tanto, percebe? Empatia é coisas de esquerda Simpatia, dar a entender Empatia simulada Ah, sim, empatia artificial do género Então diga-me lá qual é o seu problema Vamos fazer tudo para resolver esse problema E depois, pronto, a pessoa lava as mãos e anda para a frente Podemos agora? Sim, o podcast é seu doutor Então vamos lá Quer avançar? Avança lá, apanha lá a música Tema da semana Vamos então Tema da semana A visita do doutor Bolsonaro ao memorial do holocausto Foi uma visita espetacular Como sempre Foi extraordinária Foi extraordinária O doutor Bolsonaro consegue surpreender a cada momento Não surpreendo? Não, consegue surpreender neste sentido Em que quando pensamos que há coisas que estão enterradas na darknet Ou na internet dos blogs e etc O doutor Bolsonaro Na fossa Na fossa da internet O doutor Bolsonaro consegue tornar assuntos de nicho em assuntos mainstream E estou a falar precisamente de ele ter considerado que o nazismo é um movimento de esquerda E não é, doutor? É, claro que é Claro, sabe o que é que significa nazi? O que é que é? Diga lá Significa nacional, socialismo Sim Socialismo é que? É a esquerda ou é a direita? É a esquerda, claro Então, está feito Está definido, não é? Sim Está definido, sim Então, a partir daí É que não há mais argumentos Se excluirmos as opiniões de todos os historiadores e pessoas que estudam esses assuntos Pronto, é mesmo um movimento de esquerda Se for dito por uma pessoa estúpida Que aprendeu tudo o que tinha a aprender em memes Tem razão Doutor, mas o que importa não é ser de esquerda ou ser de direita na realidade É aquilo que as pessoas acham que é o nazismo Se a maior parte das pessoas acham que o nazismo é de esquerda Nós, na direita, ficamos com as mãos limpas do nazismo Isso é bom, não é? Isso é ótimo E nesse aspecto o doutor Bolsonaro faz muito mais do que qualquer pessoa das ciências sociais As ciências sociais só existem se houver dinheiro para sustentar as ciências sociais E quando é que há dinheiro? Quando temos um governo de direita a meter as contas em ordem Ora, se as ciências sociais continuam a dizer que o nazismo é de direita Em princípio as pessoas vão associar à direita liberal nazis E, portanto, a única coisa que temos de fazer E o doutor Bolsonaro está a fazer bem o seu papel É ir empurrando coisas que nos podem sujar as mãos para a esquerda Se o nazismo for considerado direita Nós vemos-nos obrigados a defender o nazismo na internet Aparece um esquerdalho a dizer Ah, porque você é de direita, você defende o nazismo E nós dizemos Pois, mas o nazismo foi mal Mas o comunismo foi bem pior Porque matou muito mais gente É isso Mas se empurrarmos o nazismo para a esquerda E empurrarmos os milhões de vítimas do nazismo E a juntarmos aos milhões de vítimas do comunismo Os milhões de vítimas ficam todos para esse lado Então o doutor Bolsonaro E nós, na direita, em geral Ganhamos margem para poder defender outras ditaduras, não é? Como é óbvio E o doutor Bolsonaro pode defender o doutor Pinochet à vontade Sim Porque já conseguiu empurrar os milhões de vítimas do nazismo para a esquerda Dá espaço para uns milhares do doutor Pinochet Para o poder defender Sim, e até a própria ditadura militar do Brasil Sim, que ele agora quer celebrar, não é? Quer celebrar 1964 Sim Precisamente E, portanto, isso é bom Que se formos colocando É como, sabe Como os bancos vão considerando Que o dinheiro que as pessoas devem ao banco São ativos do banco O que o doutor Bolsonaro está a fazer É considerar que as vítimas que antes estavam imputadas à direita São transferidas como ativos da esquerda Mesmo que vá contra as conclusões das ciências sociais Sim É um golpe genial Porque assim não temos de defender mais o nazismo Podemos dizer Não, o nazismo é de esquerda Porque nacional-socialismo Socialismo-nazismo Sim, e basta isso Devemos de maneira, por exemplo O bacalhau O bacalhau Devia ser cozinhado Por geólogos Porque tem calhau no nome Ou seja, o bacalhau é um mineral É uma boa lógica Sim Eu só espero É que a esquerda não pegue nisto Porque se disser que A RDA O que é que é a D? República Democrática da Alemanha Qualquer dia Os comunistas vão dizer Que aquilo era uma democracia Ou República Democrática da Coreia Que é a Coreia do Norte Está a ver? Que é uma democracia também É uma democracia Por essa lógica E isto é bom Porque não é preciso Análises profundas À origem do nazismo Quando basta olhar para o nome Não é? Uma pessoa quando vê Alguém que se chama Telmo Claro que não é Ninguém que é um grande ideólogo Sim, ele é que tem de provar Que está acima intelectualmente Do doutor Telmo do Big Brother Exato Que até agora é a referência Dos Telmos Como é óbvio Ou alguém que dizia assim Ah, vamos nomear Para Ministro das Finanças O Fábio Então a gente se começa a rir Não é? Sim, claro Começa a rir O Fábio Deve ter o curso Não é? Pelo amor de Deus O Politécnico de Leiria O que é isto? O Fábio pode ser No máximo Jogador de futebol No máximo Mas é um jogador de futebol Que vai esbanjar o seu dinheiro todo Não é? E depois vai ser Daquelas histórias Muito tristes Que Ah Foi profissional de futebol Jogou num Pronto Numa equipa de sinfãs Acabou lá a sua carreira E depois tornou-se o pedreiro Da Câmara Municipal Percebe? Sim, já não é mau E já não é mau Também é outro trabalho Exatamente E portanto Uma pessoa tem de olhar Para os nomes das coisas E ver logo o que é que é O que é bom também O doutor Bolsonaro Abre espaço Para um debate ideológico Que é agora Se o nazismo Está do lado da esquerda Eles é que têm de defender O nazismo Não somos nós Sim O que é que acha Que o doutor Hitler diria Se o acusassem De ser de esquerda? Acha que ele ficava contente? Em princípio não Mas não precisamos saber Mas ele era pintor também Não é? Era Mas que deixou de ser Deixou de ser Mas isso de ser pintor Mostra que era de artes E que provavelmente Fumava gansas Eu não sei Eu sabe que o doutor Hitler Só tinha um testículo Sabia disso? Pois E qual é que era Qual era o que O que lhe restava Sim Era da esquerda Ou da direita? Eu acho que era da esquerda Nacionalsocialismo Socialismo esquerda Testículo esquerdo É isso Só pode ser É sim É verdade Que os movimentos Que deram origem ao nazismo Assassinaram pessoas ligadas Ao partido comunista alemão Não é? Eu estive a ler No Bibliopédia Mas que era Assassinaram-nos Porque eles não eram Suficientemente de esquerda Para o gosto dos nazis Era isso Se calhar não defendiam bem Os valores do doutor Karl Marx Percebe? Hum Doutora Rosa Luxemburgo Mas o que é isso? Parece-me que há aí Um desvio de esquerda E portanto vou mandar matá-la Porque eu é que sou Verdadeiramente de esquerda E portanto Parece-me que Na constituição da República De Weimar Quando afastaram os comunistas Do poder É porque eles não eram Verdadeiramente de esquerda E no fundo Se calhar até eram de direita E o movimento Eram de direita Comparados com os nazis Que era a extrema esquerda Claro Como é óbvio Como é óbvio Todos os cidadãos São iguais Até ao extremo Menos Alguns cidadãos São menos iguais Do que outros É verdade E daí Também quando dizem Que o doutor Salazar Aproximava-se do nazismo Porque pronto Fazia a saudação Romana E tinham juventudes E quando o doutor Hitler Morreu Puseram a bandeira A meia-aste Na embaixada portuguesa Na Alemanha Não foi doutor? Sim Qualquer dia Não é? Se descobrimos Que o doutor Salazar Matou pessoas Que em princípio não Ou se matou pessoas Foi muito menos Que o nazismo De esquerda Muito menos Mas se virmos Que há essa Política de aproximação Ao nazismo E se descobrimos Que há muitas vítimas No Salazarismo Se calhar Temos de ter alguém A dizer que aquilo É um movimento De esquerda Não é? Eu acho que já Temos partidos Que fazem isso Temos por exemplo A Iniciativa Liberal Que diz que o Salazarismo É de esquerda Não, não, não Diz que os partidos De direita em Portugal São de esquerda Ah sim, sim, sim O próprio PNR Diz isso, não é? Sim E é engraçado ver que A Iniciativa Liberal Que se afasta da esquerda Tem o mesmo princípio De disputa Do poder Pela verdadeira Ideologia de direita Que o doutor Stalin Teve quando Se agarrou ao poder Mas por outro lado Também dizem que Não são de esquerda Nem de direita Ah, normalmente Quando alguém diz isso É porque é de direita Pois, porque é da realidade É da realidade É a ideologia da realidade Que é de direita, sim Sim, parte-se do princípio Logo O que é que é Não é preciso A esquerda é que precisa De se definir Porque nunca sabe Muito bem o que é que é Mas a direita não Diz, ah, nós não somos De direita nem de esquerda Sim, mas voltando Ao doutor Bolsonaro Ele foi ao museu Do holocausto Ao memorial, sim Ao memorial do holocausto Dizer às vítimas Do holocausto Atenção Que vocês morreram Mas eu não tenho Nada a ver com isso A ideologia que vos matou Foi a esquerda Foi Por isso Revolta em Santos Com a esquerda E o doutor Netanyahu Ao lado dele A dizer Muito bem Está aqui É negacionismo do bom Sim Infelizmente O doutor Conan Osiris Agora vai lá atuar A Israel E o doutor Roger Waters Deposita muita esperança nele Para resolver o conflito Do Medio Oriente Sim, o doutor Roger Waters Que pediu ao doutor Conan Osiris Para não atuar E soube há pouco tempo Que o doutor Roger Waters Vai atuar em Tel Aviv Ah, no fundo Ele tem medo É que o doutor Conan Osiris De roube popularidade Sim, porque normalmente Os fãs de Pink Floyd Gostam muito Do doutor Conan Osiris Também Sim, mas ele vai tocar Até lá vivo Mas é para protestar Contra Israel É diferente Não, é Ele deve ir embrulhado Na bandeira da Palestina E eu não sei Se o deixam entrar Eu não sei que nome É que ele tem no passaporte Do doutor Conan Osiris Porquê? Pensa assim É tudo esquerda Conan é o quê? É um bárbaro Certo? Nome de bárbaro E Osiris Nome de faraó Ou de nome de Deus Egípcio Egípcio Sulmano Percebe? Sim, sim, sim Da vertente politeísta Do islamismo Não é? Não sei sequer Se chega a entrar Por muito que ele Não queira boicotar Nem sei se Israel Vai deixar de entrar É uma ameaça Pode ser uma ameaça Pode atuar por Skype Pode Manda só o dançarino Sim E ele está no ecrã Por Skype a cantar atrás Pode Ou então podem meter Play no Spotify Hoje em dia Já não se justificam Atuações ao vivo Não Com a evolução das gravações E normalmente São uma porcaria Não é? São sempre muito pior Do que o original Claro As pessoas tiveram cuidado E gravaram várias vezes Portanto eu por mim Sim Punho uma Pronto Então o doutor É a favor do doutor Conan Osiris Não ir à Eurovisão também? Eu não Eu sou a favor De ele ir De ele ir Mesmo com o risco De ele deitar abaixo Regindo o doutor Netanyahu Não, não tenho problema nenhum Com isso Porque eu sei que o regime É suficientemente forte E em princípio Tem mecanismos Tem mecanismos Para suprimir Por exemplo Eles podem fazer Uma transmissão Em semidireto De Eurovisão E se o doutor Conan Osiris Como fizeram com os Oscars Se disser coisas Que eles não gostam Se for preciso Nem passa na televisão Ele vai lá E foi como se não tivesse estado lá Acha que eles podem fazer isso? O apresentador E a apresentadora Dizem E agora de Portugal Doutor Conan Osiris Pronto Passa à frente Ou seja Se ele for embrulhado Na bandeira da Palestina Eles censuram É Isso é perigoso Mas às tantas Ele vai lá dizer Ai não, não Vai reescrever a história E dizer que o nazismo Afinal foi de direita Ridículo É ridículo A partir do momento Temos o doutor historiador Bolsonaro Que investigou os memes Mais populares da internet E chegou à conclusão Que o nazismo É de esquerda Quem é o doutor Conan Osiris Para contrariar isso? As próprias vítimas Do holocausto Já estão convencidas Que o nazismo É de esquerda Sim E aliás Até ficam mais aliviadas As vítimas do holocausto Ficam aliviadas Ao saber que aquilo Se fosse direita Não dava a contar Eu não penso Direito é liberdade Liberdade individual Liberdade individual Portanto Nunca iam Atentar contra A minha individualidade Agora Comunismo Normal Sim A não ser que a individualidade Dos outros Seja Eliminar a minha individualidade É Mas neste caso não era Há esse conflito De individualidades É E portanto Mas neste caso não era E assim já tem mais lógica Se calhar é mais fácil Para as vítimas do holocausto Aceitarem o holocausto Sabendo que é de esquerda Porque penso Tem lógica Sim Até porque é sabido Que muitos Nazis Acho que é escusado Chamarmos de nazis Podemos dizer socialistas Socialistas Sim Muitos socialistas Alemães Não gostavam de judeus Porque eles eram banqueiros Quem é que não gosta De banqueiros também? Claro É isso Controlarem o dinheiro Os roadskill E Exatamente E essas famílias E já sabemos que Tudo o que implica Ter intervenção do Estado Nem que seja Numa única coisa Em que o Estado diz A partir de agora Não pode ter amianto Em telhados de escolas Pronto É socialista É socialista Intervenção estatal É de esquerda Agora as crianças Não podem levar com amianto Que raio E as empresas de amianto Não têm direito De produzir amianto? Aliás Até é Censura A liberdade das empresas Que produzem amianto Claro Se os pais não querem Que os filhos Estejam em escolas com amianto Que os metam no colégio Exatamente Agora não podemos estar A oprimir O amianto Sim Também é verdade Que não se pode Confundir nazismo Com comunismo Atenção Nazismo foi um socialismo Que até permitiu Algum Alguma iniciativa Alguma iniciativa privada Sim Volkswagen Volkswagen IG Farben Infelizmente As pessoas não sabem É o que é que quer dizer Volkswagen Porque é um nome Bastante comunista Para uma marca Dito em alemão Parece uma marca De respeito Sim Mas em português Carro do povo Sim Nota-se logo Ao que vem O carro imposto Sim E o doutor Bolsonaro É que não sabe O que é que quer dizer Volkswagen Senão também usava Esse argumento Sim É um bom argumento E portanto Permitiram alguma Iniciativa privada Não é? Com os elevadores As autostradas As imans ainda existem Hoje As autostradas Etc Mas isso não interessa Isso não 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 mascara O cariz De base De estrutura Socialista Do nazismo A própria IBM Chegou a fazer Computadores Para contabilizar Os Os hóspedes Chamemos-lhe assim Dos campos de concentração Não é? Para fazer as bases de dados Sim, sim Bases de dados Sim, sim De utentes Como é que se chama As pessoas que estão em campos de concentração Formandos de concentração Sim, sei lá Clientes Sei lá Hóspedes Pode ser hóspedes Sim Hóspedes Sim, porque aquilo é temporário É Portanto, hóspedes Sim Fazer as bases de dados Que hoje em dia Dê origem ao booking.com Não é? É o alojamento local também O alojamento local Sim, de aproveitar espaços Que normalmente Não eram utilizados Para hospedar ninguém Pensar Olha, até dá Não é? Pronto No campo de concentração Quem é que algum dia pensou Em olhar para cavalariças E dizer Aqui cabiam muito Um sítio com 40 cavalos Claro que cabem aqui 300 pessoas Claro Chama-se eficiência É isso, não é? É, foi por maus motivos Sim, foi Mas mostra o engenho alemão Mostra E a livre iniciativa E portanto Ou seja, apesar do seu comunismo Como são alemães Conseguiram Talhos no sangue Talhos no sangue Talhos no sangue Como eles diziam Até Não é? Era o Lebensraum Deles É a iniciativa privada É? É, é o espaço vital Em que eles queriam alargar E estava no seu sangue Sim, eles queriam espaço Eles queriam espaço Para poder inovar É Infelizmente Recorreram ao socialismo para isso Sim Porque se tivessem Em vez de ser o Partido Nacional Socialista Fosse o Partido Nacional Nacional Capitalista Os nakis Em vez de nazis Os nakis Se calhar Conseguiam alargar O seu Lebensraum De uma forma Mais saudável Em que não morria tanta gente Morreu algumas Por exemplo O doutor Pinochet Deve de matar pessoas Para implementar O liberalismo económico Sim Mas se calhar As pessoas que ele matou Para limitar a esquerda A longo prazo Salvou muitas vidas Porque como é sabido Pelo exemplo Dos nazis E dos comunistas O socialismo Mata muito mais pessoas Do que a direita Já vi isso no meme também Provavelmente os nakis Também iam ter De matar pessoas Mas enquanto Os nazis Mataram 15 milhões Se contarmos Com as vítimas Da Segunda Guerra Mundial E dos campos de concentração Os nakis Só matavam 3 milhões Pois era E é preciso dizer Quem acusa Os nazis De serem imperialistas Porque supostamente É uma característica De direita De quererem Alargar o seu espaço Vital físico Não é Aquilo é É o princípio Sabe aquele princípio Do doutor Trotsky Criação nicho de mercado Não é o princípio Do doutor Trotsky A revolução permanente Estão a levar A sua revolução socialista Para outros países Para a Polónia Para a Hungria Para a Roménia Percebe Se fossem os nakis Estavam a arranjar Novos mercados Exatamente Para os seus produtos E exportações Mesmo quando o doutor Hitler Invadiu A União Soviética É porque se calhar Achavam que eles Não eram suficientemente De esquerda Ah pois Percebe Quando ele Ele primeiro fez um acordo Lá está Veja um acordo Entre irmãos Não é O pacto não agressão Entre o doutor Hitler E o doutor Stalin O doutor sabe Que o grande ideólogo Do doutor Bolsonaro O doutor Olavo Carvalho Sim É Olavo Carvalho É Olavo Bilaco Agora estou a confundir Dos dois Olavos O doutor Olavo Bilaco Só existem dois no mundo Sim O doutor Olavo Bilaco O cantor dos Santos e Pecadores Sim É um ideólogo Do doutor Bolsonaro Sim É um doutor Olavo Sim E ele disse Se calhar Se calhar a música Não voltarei a ser fiel É não voltarei a ser fiel Aos princípios do PT Que querem estragar o Brasil Exatamente Pois Eu vi logo E o doutor Olavo Sim Escreveu um texto No Facebook A dizer que o Stalin Ele é que tinha orquestrado A segunda guerra mundial E que era ele Que estava por trás Do Hitler Ah era? Era Ele é o grande Ideólogo Do partido Do doutor Bolsonaro Não mas tem lógica Pensa assim E é astrólogo também Sabia doutor? Ah Ok O Brasil está bem entregue Não está Não podia estar em melhores mãos Mas se vir o histórico Da segunda guerra mundial A segunda guerra mundial Começa com um pacto Não agressão Entre o doutor Hitler E o doutor Stalin Não é? Aquele pacto Molotov-Ribbentrop E então O que é que acontece? Eles fizeram um acordo secreto Que é Iam dividir a Polónia ao meio Para tornar aquilo Um socialismo De União Soviética Um socialismo Alemão Só que depois Muito provavelmente O doutor Stalin Não cumpriu os preceitos Do doutor Lenin E o doutor Hitler Ficou irritado com isso Ele não está a ser Suficientemente de esquerda Não está a ser Suficientemente de esquerda E muito provavelmente Criou a Operação Barba Roça Quando não precisava Ele estava a conquistar A Europa inteira Mas criou Abriu uma segunda frente Na segunda guerra mundial Para ir a Moscovo Dizer ao doutor Stalin O que é que é isto De ser de esquerda E ele chegou ao pé Do doutor Stalin E disse Man Tipo Tens de ser mais de esquerda Man Temos de fazer mais cenas Para promover a igualdade Entre os povos Tipo Pois Fónix Porque na altura Dizia-se fónix Entretanto É uma expressão Que caiu em desuso Ao longo dos anos Mas na altura Dizia-se fónix Ok E o doutor Hitler Dizia-se fónix 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 Josef Como é que é A nossa vida Sim, sim Tipo Nós assinámos Tipo O pacto Não agressão Porque somos Bué peaceful Porque somos Dois bué de esquerda Mas eu agora Vou ter de te agredir Man Pois é isso Porque não estás a ser Se recentemente Peaceful Estás a ver Fónix Man Josef E muito provavelmente A cisão Muito provavelmente A cisão Dá-se com o quê? Com o afastamento Do doutor Trotsky O doutor Trotsky Que tinha pensamentos Muito parecidos Com o doutor Hitler Falavam mesmo a droga? Se calhar Tomavam isso E portanto Tinha o princípio De revolução permanente O princípio De conquista De espaços socialistas Para a Alemanha Ou para a União Soviética E se calhar Foi esse o mal O doutor sabe Que na Alemanha Dos anos 30 Tomavam-se Muitas anfetaminas Sim O doutor Hitler Sim O próprio doutor Hitler Tinha um programa De droga Bastante Lá está Outra característica De esquerda O que é ser drogado Mas se calhar Tanta agressão Tem a ver com o tipo De droga que ele tomou Que eram metanfetaminas Não é? Sim Que é a droga Produzida pelo doutor Eisenberg Do Breaking Bad Aquela droga Do Breaking Bad Sim Que torna o pessoal Ou é metanfetaminas 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 Sim Crystal med Sim Torna o pessoal Bastante agressivo E focado A fazer cenas Com grande resistência A doenças? No imediato Não, não No imediato Grande resistência física Dizem que o exército alemão Estava sob o efeito De anfetaminas Quando invadiram a França E que apanhou Completamente França de surpresa Ganza e dominaram A cena toda Sim Em 40 dias Se em vez de metanfetaminas O doutor Hitler Fumasse ganza Provavelmente fazia Uma espécie de Jamaica Na Europa Não era? Era E que era bem pior Não é doutor? Sim E Berlim iria chamar-se Nova Kingston Provavelmente Ok A longo prazo Se calhar seria pior Do que o nazismo Sim E em princípio Porque não tínhamos Volkswagen Não tínhamos E se eles fizessem A revolução toda O doutor Usain Bolt Podia ser alemão Sim Se fizesse uma despigmentação Sim Não é? E metesse lentes de contacto Não, mas já viu doutor Se em vez de metanfetaminas Fosse ganza Podia não ter havido Segunda Guerra Mundial Não é? Porque o pessoal gansado Não tem essa iniciativa De invadir países Sim Ah pá, é até invadir a Polónia Mas estão agora a dar Os desenhos animados De Renan Stimpy Sim E estou com fome Estou com fome Então amanhã eu faço isso Não é? E não havia Segunda Guerra Mundial Mas também não havia Mercedes Nem BMW Nem Volkswagen Nem Siemens Nem IG Farben Ou seja Morreram milhões de pessoas É certo Mas por lado Não conhecíamos As grandes marcas Do mundo atual É verdade Por isso o nazismo Foi de esquerda Porque nacionalsocialismo Aham Mas Podia ter sido pior Se eles fumassem gansa Era Era Coisas que devemos evitar Que comportamento A evitar? Tivemos a falar de Nazis Que são de esquerda E o comportamento A evitar É comprar passos Qual é a ligação? Tudo Está tudo relacionado Tudo relacionado A geringonça A geringonça Baixou o preço Dos passos sociais E está a obrigar As pessoas a andarem De transportes públicos Está a obrigar As pessoas a andarem De comboio Sabem quem é que gostava Muito de meter pessoas A andar em comboio? De quem? Os nazis A tua geringonça está a ser nazi Pois Tem lógica São parceiros ideológicos Está a ver Como é que é possível Ao fim de tanto tempo Pensar que o nazismo Acabou em 1945 Vemos em 2019 A geringonça A fazer uma medida nazi Eu tenho de andar De transportes públicos Obviamente Sim Mas anda dentro? Às vezes ando fora Muitas vezes não tenho dinheiro Sim Mas acho errado Baixar o preço dos passos Então porquê? Diga lá Porque assim Há mais gente A andar de transportes públicos E é triste É triste Eu saber que Por mais que trabalhe Vou ter de continuar A andar de transportes públicos Quando aquilo que me motiva É para continuar a trabalhar Sem ganhar dinheiro É ser o melhor Para um dia ter dinheiro Para ter o meu próprio carro O meu próprio helicóptero O meu próprio monster truck Não há motivação nenhuma Para as pessoas fazerem mais por si Para terem mais Quando a geringonça está a dizer Que baixem as vossas expectativas Claro E se já andam de transportes públicos Vou-vos dar ainda mais motivação Para andarem mais transportes públicos O doutor acredita nos portugueses, não é? Eu acredito nos portugueses Eu tenho esperança nos portugueses Eu acredito Aliás, até lhe digo mais Eu acho é que deviam aumentar Os passos sociais de preço De modo a termos várias categorias de passos Tínhamos um pass premium Para as pessoas que pagavam mais pelos passos Mas que tinham sempre garantia Que iam sentadas no autocarro Ah, sim Por exemplo, à frente, não é? Fazíamos uma espécie de... Apartheid Sim, dentro dos autocarro Mas por questões de mérito Sim, sim Está a dizer a apartheid Como se fosse uma coisa negativa Não, estou a falar... Não, acho que é positivo A apartheid A apartheid por raças é errado Sim, mas por passos Por posses económicas É uma questão de mérito Lá está Sim Em que as pessoas tinham ali Um lugar reservado Imagine De meio do autocarro para trás Ia tudo à pinha Tudo uns em cima dos outros Ia à frente ia vazio Imagina uma pessoa sentada Porquê? Porque trabalhou o suficiente Para conseguir ter dinheiro Para ter um passe premium O doutor sabe Que esse conceito existe Chama-se primeira classe E segunda classe Nos comboios Nos comboios eu sei que existe Ai, sabia? Ah, não O doutor já andou de comboio? Não Mas tenho conhecimento geral Ah, ok Ok E portanto Nos aviões existe isso Sim Executivo turístico Sim Mas eu acho que podiam mudar o nome De primeira classe De segunda classe Que é o nome que discrimina Podiam mudar o nome mesmo Apartheid Não, podia mudar o nome Apartheid Estava a dizer A partir de agora Vamos implementar um sistema de Apartheid Nos nossos aviões Sim Em que vamos dividir o avião Entre pessoas com mérito E pessoas que não têm mérito suficiente Para estarem na parte do mérito Podia ser Ou Apartheid Ou segregação positiva Sim Podia ser Qualquer coisa Dividir as pessoas Consoante aquelas que fizeram mais por si E as que continuam a ser preguiçosas Pode haver coincidência étnica Nesse tipo de Apartheid Não estou a ver como Mas a questão seria o mérito, não é? Mérito só Só E a ideia é Se uma pessoa vai com a cara na axila de outra Tem de repensar a sua vida Claro Tem de sentir motivada Eu não quero estar nisto Eu quero superar o Apartheid E continuar a trabalhar Para um dia ter o meu próprio helicóptero Sim E haver, por exemplo Mesmo nos autocarros Das cidades Um serviço Para as pessoas premium Em que Entrava o pica, não é? O senhor, o revisor Em que revia os bilhetes todos Daquela gentalha Que está lá atrás E à frente Nem via o bilhete Da pessoa Porque sabe que se a pessoa está ali Como é óbvio Tem mérito E até via pela forma de vestir E depois Até pelo nome Sim, mas é um mérito Lá está No sistema da Apartheid Dos transportes públicos Tem mérito Mas na vida não tem Não, não tem No fundo Continuam a estar em transportes públicos Claro, como é óbvio Aquilo era só Um regime intermédio Para ter carro próprio Ah, ok Percebe? E depois ia subindo Marcas Tinham-se a Ativisa Até chegar ao Mercedes No fundo é um Apartheid motivacional, não é? É um Apartheid motivacional E depois estava ali E trazia cacauetes No Apartheid da África do Sul Não havia motivação para mudar, não é? Porque uma pessoa que nascesse Um negro Sim Sabia que não se podia tornar branco Não, não Que ia estar sempre na parte baixa do Apartheid Aqui é um Apartheid motivacional Porque só cabe às pessoas Decidirem mudar Basta 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 querer Basta quererem Ok Portanto, eu isso acho que seria positivo E portanto Então, é a favor dos transportes públicos Nesse sentido, sim Como Como fator motivacional Imagina Eu sonho um dia De ter uma sociedade Onde não há transportes públicos E cada pessoa tem o carro que quer Percebe? Mas porquê? Porque fez para isso O doutor No Facebook Contou uma história Que teve num transporte público Sim Conte lá a minha história Diga lá Que o doutor Daquilo que eu me lembro O doutor foi fazer uma arroada De comboio Que o doutor não numelo Ah Já nem me lembrava Que tinha andado de comboio Dessa vez, está a ver? E que o comboio trepidava Não é? Ah, já me lembro E o doutor estava com as mãos nos bolos Para não ter de tocar em nada E caiu E raspou com a cara num banco Sim E ficou com a cara meio humedecida E segundo a sua história O doutor percebeu pelo Porquê que me dá a lembrar isso? O doutor contou no Facebook Esta semana E no Instagram Mas sabe que eu Eu quando conto essas coisas É para não ter depois É tipo Derretiro isso do meu cérebro Para não ter de me lembrar mais disso Percebe? Diga lá Não, o doutor pelo cheiro Percebeu que era Semen de cidadão guineense Sim De sudoeste Sudoeste da Guiné-Bissau Sim Porque é uma zona Que há muita dieta À base de manga e de farinha de pau Então isso reflete-se Na textura Não, cheirava E mesmo assim Eu lembro-me disso Eu lembro-me de De até passar a mão pela cara E ficar Sabe que Parecia-me tipo Uma teia Não é? Entre o polegar e o indicador Fiquei E eu vi Hum Ok, mesmo pela elasticidade Notava-se que era Dessa zona Do globo E depois ainda Cheirava Também E pronto E o doutor Nuno Melrius Sim E o doutor Raspelha a cara no casaco Sim, sim, sim Raspelha Porquê? Porque eu sei que ele Não manda lavar os fatos Sim E portanto ainda deve ter lá O cheirinho Do Semen Do senhor guineense Mas já viu A geringonça Está a mandar as pessoas Andar nesses bancos É É terrível Não O que a geringonça Está a fazer A Portugal É É É voltar A ter Portugal Atrasado Uns Cinco mil anos Não é? Há cinco mil anos É que as pessoas Andavam de autocarro Pois Na altura era moda Era Era a nova cena Sim Ívamos todos andando de autocarro Quando não havia Quando é novidade O doutor Ramsés II No Egito Quando ele inaugurou A Carris Lá Sim Que era carros De terreno Porque ainda não havia Autostrada Era deserto 4x4 4x4 O doutor Ramsés Pessoal O passo social Para andarmos De Gizé Até Alexandria Vamos baixar 40% E as pessoas É Porque era a moda Na altura Hoje em dia Já não há necessidade nenhuma Não, não há Pensa assim As pirâmides foram Redescobertas pelo Ocidente Quando? No século XIX Sim Já lá estavam há quantos Há quantos anos? Foram redescobertas pelo Ocidente? Estavam o quê? Enterradas? Sei lá Estavam no meio do deserto Os egípcios sabiam Que havia lá pirâmides Mas foi giro ver ao início Há 4 mil anos Quando os egípcios foram lá Disseram Ai que giro E eles na altura Ficaram a olhar para as pirâmides E disseram Isto só podem ter sido extraterrestres A fazer isso Não foi? É Exato Sim É isso mesmo Os próprios egípcios Não percebiam Como é que Não Como é que alguém Tinha construído aquelas pirâmides Não percebiam Não Nada disso E portanto Depois fartaram-se De olhar para aquilo E aquilo ficou lá no deserto Até que veio o Ocidente Ah que giro Isto é giro E a partir daí Voltou Daqui a sei lá 100 anos Ninguém vai querer saber das pirâmides Já toda a gente No mundo viu as pirâmides Percebe? Sim Tipo Tem as torres Petronas Na Malásia É na Malásia As Petronas é Kuala Lumpur Também vão estar enterradas E alguém vai descobrir E dizer Fantástico As pessoas Sim Ou então vai Foram extraterrestres Construíram isto Vai ao Dubai E dizer Isto antigamente aqui era deserto Agora saltamos de terraço em terraço Dos arranha-céus Sim A cidade de Abu Dhabi Vai ser só telhados de arranha-céus No futuro Vai estar tudo Ou seja O planeta vai aumentar de volume Da altura sim Da altura Vai E ali vai ser As crianças E ainda me lembro quando brinquei no topo Daquela torre Do Burj Khalifa O Burj Khalifa Foi muito giro O Burj Khalifa Que acho que é da família Da doutora Mia Khalifa Não é? Foi ela que mandou construir aquilo Ai foi? Foi Ok Não sabia disso Vamos construir um prédio Em homenagem À doutora Mia Khalifa Sim E Burj deve ser o pai É Ou o avô Não é? Sim Muito bem Sim E aliás Aquilo até tem um pau Lá em cima No topo Que no futuro Vai ser para as pessoas Terem treinos De dança Doutor Deixa-me perguntar Amóvel Burj Khalifa é mesmo o nome? É É? É De certeza? Absoluta Não sei Lembrei-me desse nome Mas não tenho a certeza É esse nome Trabalho de casa Para os ouvintes Vão à Wikipédia Ver o nome da torre De Abu Dhabi É É esse nome Mas no futuro Essa torre vai O pessoal vai dizer Aí Já foste aos subterrâneos Ver o topo da torre Burj Khalifa? Sim Percebe? Está na cave Vai estar na cave De Abu Dhabi Quando estiverem a fazer O sistema de metro Em Abu Dhabi Vão dizer Olha aqui era uma torre Que engraçado Sim E vão estar lá os milionários E os oligarcas Na torre Tipo Enterrados Como os faróis Não é? Tipo múmias A ver televisão E eles vão dizer Ah está aqui Os exploradores da altura Vão dizer Está aqui um Um rei Eu acho que faz falta Da civilização Do pós-capitalismo De 2018 DC Sim Mas eu acho que faz falta Isso mausoleus modernos Sabe? Se antigamente Mandavam construir pirâmides Para enterrar faraós Acho que neste momento Os faraós modernos Como é óbvio São os CEOs E eu não sei Por exemplo Eu achava bonito O Dr. Trump Quando morresse Ser enterrado Na Trump Tower Enterravam a Trump Tower Sim Vedavam aquilo tudo Enterravam Manhattan Sim Ficava Manhattan Tanto sobremersa Para o Dr. Trump Ficar enterrado na Trump Tower Ok Podia ser isso Sim Eu acho que era giro Para depois mais tarde Os visitantes E aqui viveu Um dos grandes milionários Do mundo E o Dr. Gustavo Também de ter uma pirâmide Podia ser Eu se calhar fazia Nas Amoreiras Podia ser Na Bertran O Dr. metia-se na Bertran Sim Na secção do Autoajuda Da gestão A da gestão, claro Claro E enterravam as Amoreiras Enterravam Com o Dr. lá dentro Sim E depois os exploradores Andavam lá Pelas lojas todas Até darem com a múmia do Dr. Podia ser Com o Dr. mumificado Podia ser, porque não Está a ver? Eu acho que isto era uma ideia excelente Até para valorizar algumas cidades Acho que fazia bem isto Sim O Dr. Alberto João Jardim Ser enterrado no teleférico Do Funchal Mas aí não precisa Pode enterrar na cabine Não, enterra na cabine Mas depois tem de enterrar Todos os fios Percebe? O circuito As pessoas têm de fazer o circuito Como se fosse um aqueduto Até conseguir Ah, será que está nesta cabine? Será que não está? Uma espécie de Pad and paper de múmia Sabe? Para encontrar o Dr. Alberto João Jardim Mumificado dentro de uma cabine Do teleférico Mas eu acho que na madeira Até nem podia ser Nem precisava de ser enterrado Os níveis do oceano Podem fazer com que a madeira Se torne subaquática Ah, claro Então ser um mausoléu subaquático Do Dr. Alberto João Jardim Isso era giro Eu gostava disso As pessoas tinham de ir lá de submarino Os turistas Isso era muito giro Está a ver? São ideias destas Que acho que fazem falta A humanidade Recomendação cultural Outra coisa Doutor, o que é que recomenda Em termos de cultura Aos nossos ouvintes? Esta semana trouxe-se cultura Ah Ainda bem Eu recomendo rádio Rádio? As pessoas irem comprar um transistor? Não Ouvirem rádio O quê? Mas que rádio? Rádio geral Rádio comercial? Rádio até SF? Pode ser Qualquer uma delas Ouçam rádio Porque a rádio como está Está a acabar Mas há pessoas que mantêm aquilo vivo Não é? A rádio está ligada às máquinas E ainda bem Ainda bem que não cometem Eutanásia sobre a rádio Não é? Porque é um sistema obsoleto Mas o pessoal ainda Ouve-lhe rádio E agora com os podcasts também Sim Mas o doutor está a propor Por exemplo Que se ouçam Os programas da manhã E essas cenas Tudo Tudo Podem ouvir tudo Desde que ouçam rádio Mantenham a rádio viva Porque eu acredito Que se mantiverem A rádio viva A rádio pode inovar E vir a ser uma coisa Muito melhor Tipo o quê? Sei lá Fazermos uma startup De ideias de rádio Novas Para a rádio não ser Aquela porcaria que é Doutor É tipo Uma cena que eu curto Na rádio O quê? É que é Eu estou a ouvir pessoas A falar E a dizerem cenas Tipo como nós estamos a dizer Agora aos nossos ouvintes E assim não tenho de pensar eu Porque se for eu Se eu estiver sozinho A ouvir as cenas Que estão na minha cabeça É tipo Estagiário Mata-te Estagiário A tua vida não presta Estagiário Cheiras mal Estagiário Nunca vais ser feliz Estagiário Ficas bem de ver De alface Assim essas cenas Que eu ouço E eu fico triste E fico Mesmo de chunga Se eu estiver a ouvir rádio Ouvir os locutores de rádio Assim os meus preferidos O doutor Fernando Alvim O doutor António Sala E assim Eu fico Fico feliz Não tenho de pensar Em cenas tristes Ah é? Por isso é que a rádio é fixe Porque ocupa-me A cabeça com cenas Que eu curto E com vozes Que não são a minha E o doutor acha que no futuro Pode haver uma forma De termos uma rádio Permanente Na cabeça das pessoas Para elas não terem de pensar Por elas Eu acho que sim Acho que esse é o futuro Da rádio Acho que esse é o futuro Da rádio É não haver rádios físicas Mas haver rádios Dentro da nossa cabeça Tipo Uma pessoa compra Uma espécie de esquete Não é? Insera a esquete No cérebro Sim E substitui O seu diálogo interior Por vozes mais positivas Sim Tipo Eu em vez de ouvir Cenas que não curto Deu a dizer a mim próprio Diz a estagiária Nunca vai chegar a lado nenhum Vai ouvir o mesmo Mas com uma voz Com uma voz radiofónica E positiva A dizer cenas Estagiário Tipo Não me preocupes As cenas vão correr bem Não sejas assim Ser feliz As cenas que eu curti Ouvi na minha cabeça Que não ouço Sim Mas ditas por uma voz De um ídolo seu Ah sim O que é? Já viu? Em termos de doença mental Eliminava-se toda a doença mental Eliminávamos A existência de psiquiatras Psicólogos Já viu O quão positivo isso era? Eu ter o doutor Fernando Alvinho A dizer-me Estagiário Tipo És o maior Sim Estagiário Você está bem? Você está bem? Continua o estagiário Oh Você está bem? Não é? Não é? Então Estagiário Eu agora lembrei-me de uma coisa E se fizéssemos uma ideia Para Um programa de televisão Em que as pessoas Mandam chapadas Umas às outras? Por exemplo Por que não? Por que não? Não era isso? E o doutor Fernando Alvinho O que é giro é que Uma pessoa que esteira Já no limite Não é? E a querer suicidar-se Como o doutor Alvinho Também se esquece De dizer as coisas Ele dizia Estagiário Olha Sabe o que é que tem que fazer? Espera 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 E depois ficava à espera Três dias Que ele voltasse a dizer Estagiário Então como estava a dizer Estagiário vai fazer assim agora Fazia assim E ficava sempre em stand-by Permanente E nunca iria suicidar-se Porque está à espera Que o doutor Alvinho Conclua uma ideia Ou seja Então essas disquetes Basicamente Era trocar Os pensamentos Que as pessoas têm Sobre elas Normalmente são maus Porque as pessoas Não fazem rádio em geral Sim As pessoas não têm Não têm a animação Dos leitores da rádio de manhã Sim As pessoas Pá São tipo eu Sim E se eu me tesse Essa disquete Trocava o meu pensamento Por rádio Era isso Por vozes de rádio positivas Sim E personalizadas Sim Que é o futuro É É o futuro É personalizar E portanto Isso seria positivo Porque normalmente E o doutor curia Ter um diálogo interior Assim fixe Tipo o doutor Nuno Melo A falar consigo Isso era maravilhoso Como se estivesse Ao telemóvel com ele Isso era só incrível Mas o doutor não podia responder Não, não Era uma gravação Pense lá Eu pensar que era o doutor Nuno Melo Percebe Eu era eu Mas com a voz do doutor Nuno Melo Dentro de mim Isso era só Era o sonho Agora tinha medo É depois de ser menos produtivo Isso eu tinha medo O doutor Nuno Melo Ia estar dentro de mim Doutor Acha que hoje é preciso ir trabalhar Percebe Isso eu tinha medo Não é? Oh doutor Beba mais um copo Almoço É que o doutor Nuno Melo Já sabe que abusa Oh doutor Sente-se aqui ao meu colo E eu vou-lhe contar uma coisa Pois Não era tão produtivo Sim, é verdade Mas por outro lado Tinha a voz do doutor Nuno Melo Dentro de mim Isso eu queria Que era Oh doutor Mas nós Lá está O doutor está a recomendar Que as pessoas ouçam rádio Mas nós estamos A criar uma versão de rádio Tão idílica Que agora as pessoas vão ouvir rádio E vão ouvir nosso podcast E vão achar que é pouco Não vou Esta rádio é uma porcaria Quem me dera era ter uma disqueta Dentro de mim Que o doutor é dizer-me coisas É incentivar-me É motivar-me a ser melhor Que é o que nós tentamos fazer no podcast É Mas o podcast só tem em média 50 minutos É muito pouco tempo É dos podcasts mais pequenos que existem Não é? É E portanto O que era gira era termos isso permanentemente Dentro de nós Porque muitas vezes as pessoas são uma porcaria E pensam Não tomei boas opções de vida Não devia ter andado na escola pública E de repente poderem Dentro delas inserir Uma pessoa melhor E que as motivasse Não era a serem melhores Mas pelo menos a não pensarem o quão porcaria eram Isto não é positivo É Até estou arrepiado Acho que podemos passar aos patrocinadores Podemos Eu não vi o mail esta semana O senhor viu o mail? Tinha lá patrocinador? Sim, sim É o CIF CIF O CIF Mas qual? O de limpeza de sanitas Ah é esse? É Ok É patrocinado Mas qual é? Aquele que esguixa e tem assim um Um gargalo enviesado Mas esse não é o WC Pato? Também há WC Pato E existe um CIF todo enviesado? Sim O CIF é o nosso patrocinador O WC Pato é o concorrente Ou seja Nós temos de dizer mal do WC Pato Não presta O WC Pato Se não é só limpar cocó Aquele cocó que fica Seco na sanita Se as pessoas não limparem Sim O WC Pato solidifica-o Em vez de limpar Aí fica com fósseis Fica cimentado Sim Ah pode ficar com fósseis É Dos suas próprias fezes Sim O CIF não faz isso O que é que faz? Limpa Limpa Doutor Diga lá então O que é que as pessoas podem ganhar Se usarem o cupão Então o que podem fazer é Compram uma garrafa de CIF E vão àquelas lojas de sanitários Para valadares E vão fazer as suas necessidades lá Têm de estar a gravar isto Para fazer uma story No Instagram Sim E depois limpam com o CIF Mas naquelas sanitas Não estão ligadas sequer A sistema de canalização Não Não Para provar Quão bom o CIF é Porque desintegra As fezes Até os próprios Aí desintegra mesmo Desintegra esta Aí podem trocar autocolismo Sequer Se usarem CIF Nem precisam ter sanita É tipo na publicidade Da Fairy De detergente da loiça Não é? Em que desaparece Uma gotinha E a gordura desaparece Desaparece Aliás O CIF é acima Com fezes Só a própria existência do CIF Implica que não têm De ter casa de banho Podem fazer no chão E depois Atiram o CIF para cima E é como se não tivesse havido nada Podem comer lá no chão Exatamente Ok Exatamente E portanto O doutor sabe mesmo Como é que funcionam Produtos de limpeza Está a ver A CIF fez bem Escolher o nosso podcast Para fazer felicidade E portanto Se forem a um sanitário Percebe? Desses Que não têm Pronto Termina ali o fundo Em que vem o vendedor Acaba de fazer o seu serviço Vem o vendedor Então mas Fez aqui uma grande porcaria Diz Espere E deita uma gotinha para lá De CIF Desaparece Vê-se a reação dele E metem isto numa story Do Instagram A CIF vai ver E a hashtag CIF Claro Para eles saberem Porque eles vão Hashtag CIF Hashtag desintegra tudo E depois E metam o emoji do cocó Para as pessoas também saberem Ao que vão A CIF vai-vos dar um carregamento Que vão usar Vão ter estoque de CIF Para toda a vida Uma palete Sim Aliás Preparem Preparem Se calhar convém Alugar em um armazém De mil metros quadrados Para reservarem o carregamento Todo que a CIF Vos vai enviar Sim Tenham sempre um estoque à mão Que podem usar na casa de banho Carreguem a vossa casa de banho Só com CIF E é o novo O novo slogan da CIF É CIF Desenmerde-se Pode ser Porque tem duplo sentido Que é desenmerdar Desenrascar Aquela típica palavra portuguesa Podia ser desenfese Doutor Mas é tipo As marcas têm de ser modernas hoje Percebe Doutor Tem-se destacar É desenmerde-se Ok Porque uma pessoa Tira-se para cima das fezes E elas desenfesam-se Desenfesam-se É Desenfese Podia ser Pois Mas é desenmerde-se Porque é para chegar aos jovens Não vou dizer isso Não estou a pedir para o doutor dizer O marketing é assim que funciona Tipo criar cenas diferentes e novas Para a juventude Guerrilha Pronto Então façam por vocês E vão comprar uma garrafa CIF E encontrem o sanitário Mais perto da vossa área de residência Sim E a CIF envia-vos Uma tonelada De CIF Três caminhões de tir Até para a semana Até para a semana Jovem Conservador da Direita Podcast Jovem Conservador da Direita 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 Jovem Conservador da Direita